A ameaça de uma praga ainda inexistente no Brasil preocupa a agrodefesa. O fungo já está causando estragos nas plantações de banana de 15 países. A repórter Lorena Gomes acompanhou uma inspeção oficial em uma lavoura e traz os detalhes pra gente. Acompanhe. O nome é difícil. Fusarium oxisporum cubense raça 4. Talvez o produtor já tenha ouvido falar como mal do Panamá. Mas sabe qual é o problema? O problema é que essa raça 4 não existe no Brasil. Raça 1 já existe. Mas está começando a aparecer em outros países e por isso a agrodefesa está começando a fazer um levantamento pra saber se ela já chegou aqui no Brasil, se já chegou aqui no estado. O Juraci Rocha é coordenador do programa de banana e está fazendo esse levantamento. Mas afinal, Juraci, a pergunta que todo mundo faz, que praga é essa que está assustando tanto muita gente? O Fusarium raça 4 é uma praga quarentenária ausente, ou seja, não se encontra no Brasil ainda, certo? E nós estamos fazendo um levantamento fitossanitário para a detecção da praga. Que sintoma é esse? A gente pode observar pela folha? A folha fica diferente? O tronco também? As folhas mais velhas, elas amarelecem e depois elas dobram o pecilho de forma a formar uma saia em torno da planta. Quando essa planta é cortada, você observa um amarelecimento vascular no pseudocáule, certo? E a partir daí, a planta começa a morrer. A gente vai andando no meio da plantação e vai ficando atento aos sinais que o Juraci falou, né? A questão das folhas, delas mais amarelas. É natural elas ficarem amarelas quando já vão aí perdendo, já passando o tempo. Mas tem alguns sinais que é bom a gente ficar atento pra ver se não tem alguma praga. O Juraci já está aqui fazendo a inspeção junto com a Elisângela, que é fiscal também. E eles vão observar essa aqui. Por que você escolheu essa aqui, Juraci? Pela característica apresentada nas folhas mais velhas, que elas estão amareladas. É uma planta jovem e está com poucas folhas, certo? Entendi. Então o primeiro passo eu vou, eu estou coletando a coordenada geográfica com o uso do GPS, porque a planta vai ser identificada para, posteriormente, após o resultado, definir se ela vai ser eliminada ou não, certo? Você está com uma faca aí na mão, né? É, uma faca na mão. Então, vamos fazer a coleta. Então, aqui está uma parte da amostra e nós vamos coletar os feixes vasculares. Tem essa parte rosada aqui, que aparentemente é característica da cultivar, certo? Certo. Então, não está apresentando escurecimento do tecido vascular. Aparentemente saudável. Aparentemente saudável. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda verifica essa cor rosada aqui. Um escurecimento, né? É. Então, nós vamos realizar a coleta dos feixes vasculares. E aqui você já recolheu a amostra, são os feixos aqui, que você retira e vão para o laboratório, isso aqui. Isso. Correto. Então, a amostra vai ser identificada, vai ser preenchida o documento, que é o termo de coleta de amostra, para ser enviado para o laboratório, certo? Simples. Legenda Adriana Zanotto